Como que a TIC está avaliando as negociações com relação à adoção do termo de ajuste de conduto, TAC, com a Anatel? Se esperava que esse TAC já tivesse sido proclamado, mas há tantas questões em volta. O que a TIM está querendo fazer com esse TAC? Primeiro, a TIM confia muito no TAC como um instrumento de política pública capaz de endereçar uma série de questões que levem a enriquecimento da infraestrutura no Brasil. Assim como o PLC 79 e o PG 1004, nós entendemos como uma excelente fonte de financiamento para que aquele diagnóstico trazido de maneira muito estruturada no PERT da Anatel, a gente consiga investir em situações onde existe necessidade de modernização da conectividade ou da expansão da infraestrutura naquelas áreas que são carentes. Então, de fato, o TAC nós enxergamos como um instrumento essencial para que esse interesse público seja alcançado. Nas negociações havidas até o momento, a gente, de fato, a Anatel priorizou a negociação dos TACs de outros grandes grupos econômicos, provavelmente em função dos valores envolvidos. Os nossos valores são bem menores do que das outras empresas, dos outros grupos. E chegou o nosso momento. O Acordo 21-21 do TCU não deixa de ser uma fonte importante para que nós enxerguemos também aquilo que precisa ser aprimorizado na nossa proposta. Nós já apresentamos todos os elementos necessários para que a Anatel conclua que estamos sim aderentes não só ao regulamento, mas também com relação ao acordo. A gente tem convicção nesse sentido de que hoje o processo está maduro o suficiente, já passou pela Procuradoria, está a caminho do Conselho Diretor, hoje o nosso relator é o Conselheiro Manuel Campelo, e a gente acredita que o processo já está maduro para que seja decidido no âmbito do Conselho. A questão da cobertura 4G que é exigida no PGMU e agora com relação ao TAC, isso muda a negociação? Como eu disse, o PERT já traz o diagnóstico. Então, tanto o Ministério como a Anatel já sabem exatamente onde o Brasil está precisando de novas infraestruturas de telecomunicações. Então, acredito que vai haver essa coordenação. Do seu ponto de vista temporal, acredito que o TAC da TIM esteja em um estágio mais avançado. Se a gente pensar, quando é que o PGMU vai começar a fazer efeito e quando é que o TAC da TIM vai começar a produzir esses efeitos, acredito que a gente esteja na frente. Acho que vai acabar a Anatel fazer essa coordenação, porque a carência está mapeada. Onde as empresas precisam ir, tanto o Ministério como a Anatel sabem. Então, acredito que não seja uma tarefa difícil fazer essa coordenação, fazer esse alinhamento para evitar a sobreposição. A TIM já tem a lista, apesar dela não estar divulgada, e essa lista já é de conhecimento da Anatel. A lista dos municípios que vão ser beneficiados pelos recursos que a TIM vai ter que aplicar? Sim, já existe uma lista, a lista não está fechada, porque os valores de referências ainda não foram estabelecidos. Uma vez que a Anatel defina efetivamente qual é o tamanho das multas que estão sendo consideradas por âmbito do TAC, define-se um VPL e com isso a gente faz os cálculos, apresenta as metodologias para a Anatel e a Anatel estabelece a lista final. Mas essa lista pode mudar a qualquer momento, porque um pado pode entrar, um pado pode sair. Hoje, de fato, talvez seja a única pendência, é a definição do valor de referência, porque esse valor muda a cada dia. Tem pado que a julgada, tem pado que a multa tem que ser atualizada, os encargos têm que ser atualizados. Então, a quantitativa de multas já dinâmica é o que leva também a uma lista dinâmica. Compartilhamento será obrigatório? Esse é o nosso mantra, compartilhamento. Isso faz parte das nossas interlocuções com todas as esferas governamentais e faz parte da nossa proposta um compromisso de que todo o equipamento que vai ser implementado, ele vai trazer a aptidão para fazer compartilhamento por meio de ranchering.